O acidente ocorreu no cruzamento da rua Falcão Coelho com a rua Devaldo de Moraes no centro da cidade, envolvendo um carro e uma moto. Segundo informações, os veículos seguiam em sentidos contrários na rua Falcão Coelho, quando o condutor do carro identificado como Vildeson tentou virar para seguir pela rua Devaldo de Moraes e acabou colidindo na motocicleta que tinha duas pessoas. O condutor da moto precisou de atendimentos médicos. A vítima foi identificada como João Ribeiro, de 47 anos de idade. Ele foi atendido pelos profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Araguaína com suspeita de ter fraturado a perna esquerda. Legenda Adriana Zanotto